Fala aí meus amigos investidores de Metaversa, Rádio KK e outras criptomoedas que são da Web 3.0. Eu sou o Romaro, venho trazendo pra você esse conteúdo maravilhoso nessa manhã de quarta-feira Fari. Rádio KK caindo para a região dos 19, uma região de suporte muito importante. Se perder esse suporte fica mais complexo. Porém aí no seu projeto ela tem um valor de mercado de 64 milhões, volume de 3.3 milhões. E os Metaversos não estão agradando a maioria dos investidores que parece que ficaram de lado depois que foi lançado as inteligências artificiais. O mercado voltou os olhos para toda essa inteligência artificial e não voltou mais a comprar o Metaversa. Não só a Rádio KK como a Decentraland, Decentbox e outros Metaversos estão sofrendo bastante com a rejeição do mercado. Vamos ver como vai ser isso aí a partir de agora, a partir de 2023, meados de 2023, meados de 2024 se volta com mais força o Metaversa. A Rádio KK teve algumas atualizações, HiMesh, a Mesh entrou na Web 3.0 SM, Plant On, Super Avatar em quiz aí da Rádio KK dentro do seu Metaversa. Metaversa, listagem da GameFi.org no Metaversa. Entendam pessoal que toda vez que eu venho fazendo um vídeo toda quarta ou todo domingo que eu faço vídeo da Rádio KK, sempre tem uma nova criptomoeda entrando no Metaversa. Eu acho isso incrível, o Metaversa da Rádio KK entre o ecossistema, entre criptomoedas está gigantesco. A gente tem também aqui a Fox Wallet entrando no SM, olha, mais um wallet dentro do próprio SM da Rádio KK. Isso aí está me cheirando a grande explosão de alta no final das contas. Magic Square foi também colocada no Metaversa da Rádio KK. A gente tem aí outras coisas, Baby Swap na Rádio KK, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo dentro da Rádio KK. Muita inclusão de criptomoedas, defais e outros Metaversas dentro do próprio Metaversa da Rádio KK. Será que a Rádio KK vai ser o destaque dos Metaversas quando explodir na alta mesmo com todas essas quedas? Quando você olha para o gráfico da Rádio KK, está bem sofrido pessoal, ela está perdendo o fundo. E o fundo dá start a um pivôzinho de baixa, tá? Retração de Fibonacci, expansão de Fibonacci na tela. Média móvel de 8 cruzando a média móvel de 100 períodos. A gente teria aí alvos de Fibonacci lá no 17, pessoal. Isso me incomoda um pouco que as quedas não param de cair. Nós temos um grande suporte na Rádio KK aqui na região dos... Deixa eu marcar aqui... Região dos 16, tá? Então essa região aí dos 16 é uma região mais importante, uma região de suporte. Vou ligar ali a linha de suporte e mais um alerta. Para quem tem um milhão de Rádio KK, como eu, começa a ficar um pouco mais perigoso, tá? Quando você olha aí para o semanal, me parece que a gente vai aí armar um grande pivô de baixa também. Deixa incomodado um pouco, porque esse pivô de baixa do semanal, ele me incomoda, pessoal. Vou falar para vocês, deixa eu tirar esse pivô aqui. Eu vou mostrar para vocês por que esse pivô do semanal me incomoda. Porque se nós perdermos esse 16, a gente aí vai perder o único suporte que a gente tem por enquanto, tá? Aqui mais próximo do preço. E se perder esse suporte mais próximo do preço, a gente tem um topo, nós temos um fundo. E aí a Rádio KK ganharia um zero, pessoal. Mesmo se continuar desse jeito, ela bateria lá perto de ganhar mais um zero, tá? Ou até mesmo ganharia um zero aqui, perdendo o suporte, porque o alvo de Fibonacci é lá no 0,002. É ganhando um zero e lá embaixo do semanal, muito perigoso. Quando você olha para os indicadores do semanal, MACD caindo, estocástico caindo, RS caindo. Assim como os do diário também. Tá difícil de operar a Rádio KK nesse momento. O comprador que não for paciente, esperar para o futuro guardar os próximos anos aí, pode acabar perdendo dinheiro estopando ou perdendo muito volume comprador a criptomoeda. Mas veja, a gente tem o estocástico, o MACD e o RSI caindo. Ela acompanha o preço do Bitcoin, que está caindo também, o preço do mercado. Eu continuo acreditando nas minhas Rádio KK, 1 milhão de Rádio KK, tá? Eu tenho 1 milhão de Rádio KK. Nesse momento, meu 1 milhão de Rádio KK está valendo aí... Opa! Colocando no lugar errado. Meu 1 milhão de Rádio... É a minha vontade de ter 1 milhão de dólares, pessoal. Meu 1 milhão de Rádio KK... 10 mil, 10 mil, 100 mil, 1 milhão. Meu 1 milhão de Rádio KK está valendo 194 dólares. Se ele chegasse a ganhar um zero, pessoal, e aí... Coisa engraçada, eu acho que eu compraria outro milhão, tá? Se ele chegasse a bater esse alvo de Fibonacci, eu compraria outro milhão de dólares por 20 dólares. Olha que coisa interessante. Então, é uma criptomoeda que você vai ter pontos de entradas muito bons. Grandes oportunidades. Se o Bitcoin realmente partir para essa grande queda, ela vai dar grandes oportunidades para os investidores, tá? Então, fiquem de olho. Eu sou o Halmaro. Se você gosta desse conteúdo, já aproveita, já deixa o like, torne-se um inscrito aí do canal. Se quiser usar o Vector Pro durante 30 dias grátis, que é essa plataforma maravilhosa de negociações de trading, eu vou deixar o link aí na descrição. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda.